Nesse vídeo eu vou trazer algumas fotos do meu carro, tá? E sim, como você viu no título, eu comprei um carro trabalhando com marketing digital. Eu abandonei o meu trabalho no final do ano passado, a gente tá em 2021, tá? No final do ano passado. E o que eu tinha? Até então eu morava em outro estado, morava no Maranhão, tá? Lá eu vendi tudo que eu tinha, peguei minha mulher e a gente se mudou pro estado de Goiás. Hoje eu tô morando em Goiânia, tá? E a gente chegou aqui sem nada, só com dinheiro, claro, pra poder comprar as coisas. Às vezes a gente já alugou um apartamento, já comprou as coisas todas de novo, já mobiliamos nossa casa. E esse mês eu comprei o meu carro. Porque aqui, não sei, eu era de Imperatriz do Maranhão, as coisas tudo é perto. Com cinco minutos você já tá no centro. Aqui pra mim, em qualquer local, é vinte, trinta minutos. Então pra mim no centro é quase uma hora. Então tudo aqui é uma viagem, tá? A gente tava pagando absurdo de Uber, tá? E a gente já tá casado quase quatro anos, aí vem os planos, a gente tem que crescer a família. Daqui a pouco vem o filho, então a gente tava com essa ideia de comprar um carro. Eu tava pesquisando aqui alguns modelos de carro. E o carro que eu optei, o carro que eu comprei foi um Renault Fluence. Eu vou deixar algumas fotos aqui, tá? Do carro, se você quiser saber mais sobre o carro, eu vou deixar aqui. Eu também criei um canal. Um canal onde eu vou fazer só vlog, vou passear com o carro. A gente vai andar muito com o carro, tem algumas viagens pra gente fazer com o carro. Se você quiser acompanhar também, eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição do vídeo, tá? Lá nesse canal vai ser só o vlog mesmo, saindo de carro, andando, vai ser o nosso dia a dia, tá? A gente vai filmar tudo e vai registrar lá. Se você quiser saber mais, vai ficar o link aqui na descrição, tá? Então assim, muitas pessoas acham que você trabalhando com marketing digital, muitas pessoas veem isso como uma renda extra, tá? Como uma forma de você ganhar dinheiro, mas não tem aquela segurança de que se você realmente trabalhar, se você realmente fazer dar certo, você consegue viver e viver muito bem disso. É o que tá acontecendo comigo. Graças a Deus, hoje, pelo meu trabalho, pelas bênçãos de Deus, porque sem Ele eu não estaria onde eu tô, tá? Hoje eu ganho bem mais do que eu já ganhei em todas as empresas que eu já passei. Faço os meus horários, acordo na hora que eu quero, tipo, vou dormir às vezes uma hora, duas horas da manhã, fazendo meus corre aqui, levanto tarde às vezes, levanto cedo às vezes. Então assim, eu consigo me regrar, consigo me policiar dos meus horários. Não é algo que você vai trabalhar com marketing digital e, ah, a vida é mansa, você trabalha quando quer, você trabalha quando não quer, não, porque se você não trabalha, você não tem dinheiro, tá? Então é básico, você não tem aquela carteira fixa, digamos que trabalha, carteira assinada, você fazendo alguma coisa no seu serviço, você vai ganhar dinheiro tirando, se você não for comissionado, você ganha dinheiro, se você não fizer nada, você também ganha da mesma forma. Então, nada que você faça vai fazer com que você ganhe mais, também se você não fizer, você não ganha. A maioria dos trabalhos de carteira assinada é assim. Já quando você trabalha por você, por conta, como é o meu caso, você precisa trabalhar para você ter dinheiro, mas você tem essa flexibilidade de escolher os seus horários, tá? E uma coisa que as pessoas pensam, mas não é verdade, e principalmente aqui, eu já mudei de estado, tô morando em outro estado, tô morando aqui em um condomíniozinho fechado, e as pessoas meio que olham pra gente assim, passam o dia em casa, e pensam que a gente não trabalha, tipo, o que que esse menino faz? Eu sou pequeno, se você me vê pessoalmente, eu sou pequeno, magrinho, minha mulher também, então o povo acha que a gente é criança, tá numa casa sozinho, e deve pensar que a gente é bancado pelos pais, porque não tem lógica. As pessoas às vezes perguntam com o que que a gente trabalha, a gente fala, a gente trabalha em casa, a gente trabalha em criação de conteúdo na internet, trabalha com marketing, tal, tal, e as pessoas vêem que, sabe, assim, ah, mas será que isso dá dinheiro? E se você quer entrar, você ou já começou a fazer algumas vendas aqui, mas não tem 100% de certeza que dá pra viver disso, dá pra viver disso, dá pra viver disso, só que assim, é um trabalho. Não adianta você entrar pensando que você vai ganhar rios de dinheiro na primeira semana, segunda semana, que não vai rolar, tá? Quando eu comecei no marketing digital, eu já comecei com o pensamento de criar uma estrutura, eu nunca comecei, tipo assim, ah, eu já preciso de dinheiro amanhã, porque tem que pagar aluguel. Não, eu comecei trabalhando normal, ganhando meu dinheiro em carteira assinada e ia conciliando. I ia conciliando. Depois de nove meses, eu criando minha estrutura, o meu site tava com minhas coisas rodando, e aí a minha primeira venda. Tranquilo, tem gente que faz venda rápido, tá? Tem algumas pessoas que eu acompanho aqui, que acabam comprando o treinamento que tá na primeiro link da descrição desse vídeo aqui, o primeiro link, acabam comprando pela minha indicação, e eu fico acompanhando, dando algumas dicas, algumas coisas assim, que na primeira semana, às vezes no primeiro dia, já conseguem fazer venda. Igual um caso de um primo meu que entrou no marketing digital, e se eu não me engano foi no segundo, foi no terceiro dia, já tava fazendo venda. Ou seja, tem forma de você ganhar dinheiro rápido, e tem formas de você ganhar dinheiro que demora mais, mas essas formas, geralmente as que demoram mais, é a parte da criação da sua estrutura, que é o que vai te dar dinheiro a longo prazo. E eu sempre optei mais por criar a estrutura, tá? Então assim, se você quer focar no marketing digital, e tem dúvida se realmente isso funciona, funciona, tá? Só que, é um trabalho como qualquer outro trabalho, tá? Não entre pensando, iludido por essas pessoas que tentam te empurrar a custo, que você vai ficar rico, que você vai ganhar muito dinheiro, igual tem pessoas que falam, na primeira semana eu ganho 10 mil reais. Gente, pode ser que dê certo? Pode, mas as duas coisas você tem que fazer o quê? Ganhar dinheiro no primeiro mês, ganhar 10 mil reais. Você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso, não tem como você ganhar muito dinheiro nos primeiros meses, se você não investir. E eu falo investimento, é tráfico pago, tá? Então assim, dá pra viver, tá? Dá pra viver muito bem, dá pra viver muito bem, vou deixar aqui algumas fotos do meu carro, pra você ver, tá? É um carro muito top, muito confortável, quero fazer altas viagens com ele, se você quiser acompanhar, vai ficar o link lá do canal que eu criei, tá? E assim, quer entrar no marketing digital, entre, mas entre sabendo que é um trabalho como qualquer outro, você precisa ter dedicação, você, e muitas das vezes você vai querer desistir, você vai achar que não vai dar certo, que você tá perdendo tempo, mas o segredo é não desistir, é você fazer acontecer, porque depois que acontecer, depois que você ver os frutos disso, que você conseguir ter a liberdade de pedir demissão do seu trabalho, você focar exclusivamente nisso, você vai ver como é maravilhoso você trabalhar pra você, tá? Então, o que eu quero deixar pra você com esse vídeo é, não desista, quer trabalhar com marketing digital, só saiba, é um trabalho como qualquer outro, você precisa de dedicação, e se você não desistir, você vai alcançar o sucesso que você tanto almeja, tá? Vai ficar aqui alguns links na descrição, pra você conhecer lá do canal, do curso, e eu te espero aqui nos nossos próximos vídeos, não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa se eu gostei, e vou te esperar aqui nos nossos próximos vídeos.